Oi! Oi, ô pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui para fazer o top 7 jogos de vibe no Roblox. Para quem não conhece o que são os jogos de vibe, vocês vão descobrir nesse vídeo. Então assista até o final que tu vai ter jogos bem legais. Então não se esqueça de deixar o seu like fantástico e bora lá para o primeiro mapa. Bom, pessoal, chegamos aqui no primeiro mapa que se chama Avião Calmo. E bom, gente, jogos de vibe são basicamente assim, são mapas que têm umas poses para você bater foto. Espera aí que aqui é a classe de rico. Eu não sou rica. Espera aí, gente. E bom, quando você senta nas cadeiras... Ai, gente, não consegui sentar ali. Mas enfim, tipo aqui, quando você senta aqui, vai ter umas poses engraçadas. Tem pose engraçada, tem pose fofa. E bom, vocês podem bater foto, sabe? Olha que legal. Vocês podem bater print e tudo mais, gente. É bem legal, fica bem bonito, olha. E cada lugar que você senta tem alguma coisa diferente, sabe? Uma pose diferente. E, pessoal, se vocês conhecerem e jogarem algum mapa visto aqui pelo canal, vocês podem postar foto me marcando e falando que conheceram aqui pelo vídeo. Então, gente, olha só. Então, esse é o primeiro mapa aqui, que é o Avião Calmo. E todos os links vão estar aí na descrição. Olha a menininha aqui. Espera, acho que nesse aqui dá de sentar. Olha, gente, dá de mudar aqui também as animações, né? Tem umas animações bem engraçadas. Tudo bom? Então, é isso, pessoal. Vamos lá para o próximo. E, bom, gente, agora estamos aqui no Vibe Station, que, olha, é um dos meus favoritos, porque ele tem muita pose. E ele aqui é num, tipo, numa estação de trem mesmo, né, gente? E olha que legal, tem várias coisas aqui, olha, para bater foto. É muito legal. Ah, e lembrando que a sequência aqui não está de melhor para pior ou pior para melhor. É só os top 7 mesmo, gente. Olha aqui, tem muita gente aqui batendo foto, né? Olha isso aqui, de boa na cabeça, gente. Tudo bom? Olha isso. Deixa eu ver o que mais que tem. Tem esse aqui, olha, na pontinha. E também tem o... Eita, gente, socorro. Tem o segundo andar, né, que eu já vi, olha. Calma, deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Aqui. Ah, é o terceiro andar, gente. E aqui tem mais coisa, olha, para bater foto. Tem umas roupinhas aqui, olha, para a gente dormir também. Tem uns bancos, gente. Tem uma pessoa aqui um pouco extrema. Tudo bem. Gente, essa parte do mapa eu não conhecia. Eu acho que eles aumentaram, gente. É, porque eu não me lembro de ter essa parte. Vamos ver aqui. Olha, tem uns banquinhos aqui. Será que dá também? Olha, gente. Ai, é muito perfeito esses mapas. Eu acho super legal, gente. Tá. Ah, esses aqui eu acho que é a mesma pose, né? É, tá. É, provavelmente é a mesma pose. Olha, tem duas pessoas ali batendo foto. Tem uma pessoa escondida aqui. Gente. E é bom ficar se encostando em tudo, né? Porque a gente não sabe onde é que tem as coisas. Mas tudo bem. Então, galera, bora lá para o próximo mapa. E estamos aqui no próximo, gente. Esse aqui é o da Panda Girl, que é uma youtuber gringa que eu amo muito, gente. E esse mapa, eu acho que ele é um dos mais bonitinhos que tem para bater foto, gente. Olha isso aqui. Tem essa parede cheia de pandas. Porque ela também é uma panda, gente. Então, tem muita coisa de panda aqui. Nossa, gente. Deu um trovão aqui. Meu Deus. Que susto. Tá, gente. Eu tinha conseguido ficar pendurada aqui, gente. Eu nem sabia. E aqui, qualquer lugar, tem um lugar para você fazer foto. Olha, gente. Tem aqui. Acho que aqui na bicicleta deve dar também. Ou não. Não sei. Olha, gente. Dá de ir na caixa. Ele tá lagando um pouquinho, mas tudo bem. Olha que fofo, gente. Ai. É muito fofo. Pera. E esse mapa, ele é bem grande. E ele também tem lojinha, sabe? Olha esse panda, gente. Gigante. Ai, que lindo, gente. Até eu vou tirar uma print agora. Ai, gente. Tirem print. Postem nas redes sociais de vocês. E me marquem falando que vocês conheceram aqui pelo canal. Olha aqui a da panda, gente. Que linda. Olha, tem também aqui esse spoof. Ai, é muito lindo, gente. Sério. Esse mapa é muito lindo mesmo. Olha, dá de sentar aqui até nos cubos coloridos, gente. Eu gostei, hein. Amei. Calma. Tem mais coisas, gente. Esse mapa aqui vai demorar um pouquinho o tour dele, né? Porque... Olha isso. É muito lindo, gente. É muito gigante. É muito lindo. Ah, dá de sentar nesses carrinhos, olha. Gente, olha isso. Tem um que dá de entrar dentro. Ai, meu Deus, tá travando, gente. Mas faz parte. É que é bem pesado o mapa mesmo. Olha esse, gente. Dá de entrar... Vou tirar foto aqui também, gente. Tem também a estação aqui. Mas tem um lugar que eu vi que é muito lindo, gente. Que eu achei que é a minha parte favorita do mapa. Deixa eu ver se é por aqui que eu cheguei. Gente, olha aqui. Tem casa de boneco, gente. É muito perfeito. Sério. É aqui, gente. Olha, vocês estão vendo isso? Tem umas máquinas de panda aqui, olha. Eu não sei se aqui tem alguma coisa pra se encostar. Acho que não, né? Mas, gente, olha aqui. É muito bonito. É muito bonito mesmo. Ah, aqui eu quero me lembrar de sentar em algum lugar. Ou não é aqui. Não, não é aqui. Olha, tem essas mesas de pingue-pongue aqui também. Tem isso aqui que eu não sei. Será que daria eu fazer... Tem alguma pose aqui? Olha, gente. Ai, é muito top. Pera, esse aqui acho que não. Ah, aqui, ó, que tem pra sentar, gente. Gente, olha só. Esse mapa aqui dá umas altas fotos pro Instagram, gente. Ou pra rede social que você tiver. Porque olha só que lindo. Tem um outro pandinho aqui no canto. Deixa eu ver se não tem nenhum lugar que eu não explorei. Tem uma menininha aqui, tudo bom. É, acho que não tem muito lugar, assim, que eu não explorei. Ah, tem o cafezinho aqui, ó, também com a da panda, gente. Então, pessoal, vamos lá para o próximo mapa. E, gente, estamos aqui no próximo. E o nome desse aqui é Vibes. Que ele é tipo um café. Na verdade, ele é um café, gente, sabe? Olha aqui. Tem bastante coisas aqui. Vamos ver se dá de sentar aqui. Se tem poses. Olha, tudo pose. Pose é meio estranho, né? Dá de mudar aqui também. Tem uns gringos me perseguindo aqui, gente. Ai, eu tô chorando. Tá, beleza, gente. Tem bastante coisa aqui. Tem umas pessoas ali bem doidas, né? Tudo bom. Tem mesinhas. É um café, gente. Literalmente um café. Vamos ver o que tem no banheiro. Ah, não tem... Gente, onde é que eu vim parar? Oxe, acho que eu vim no lugar secreto. Ok, eu acho que eu tô presa. Gente do céu, não sei onde é que eu vim parar. Ah, mas tudo bem. Era pra ser o banheiro, né? Mas eu vim parar aqui num lugar meio doido. Deixa eu ver o que tem aqui. Olha, tem um gatinho, gente. Olha que fofo. Ai, que... Se mexe a bonequinha, gente. Ai, que fofo. O que tem mais pra cá? Tem um VIP. Tem... Será que eu vou pra algum lugar se eu não gostar aqui? Não, né? Ok, né? E aqui? Ah, tá. Nossa, eu vim parar num mesmo lugar doidão que não é aquele, gente. Então, gente, bora lá pro próximo mapa. E já comente qual mapa aí que você tá mais gostando. Bom, gente, cheguei aqui no próximo mapa, que também é um café, olha. Ele tem esse estilo, assim, mais antigo. Não sei explicar, gente. E ele também tem aqui as poses, né? Às vezes pode demorar pra carregar ou bugar, gente. Enfim, depende muitas vezes do lugar que você tá. Não, por exemplo, você... Bugou, socorro. Ai, ali, ó, tinha funcionado. Aqui, ó, gente. Eu deitada aqui de boa. Também dá de sentar aqui, né? Ó. Tudo bom? Melhor pose pra ficar assim num café, gente. Se ficar assim num café, você expulsa, hein? Olha, esse aqui é tipo... Cadê a minha comida? Ai, tem um gatinho ali. Que fofo, gente. Ai, sentei no balcão. Tem essa cadeira aqui no chão, gente. Olha, tem um PC aqui, gente, pra gente usar. Tem um menino usando ali. Tudo bom. Vamos ver o que tem mais aqui. Acho que também dá de fazer algumas fotos aqui na cozinha, né, gente? Ai, eu quero muito ver as fotos de vocês nesses mapas, gente. Porque vai ficar super demais. Ai, que susto. Ai, tem uma biblioteca, gente. Olha que chique pra ficar de boa. Lendo livros. E aqui pra cima. Vamos ver o que tem aqui em cima. Eu não consigo entrar? Ah, tá. Tem que abrir. Olha, gente. Ai, eu lembro. Acho que eu já vi nesse mapa. Gente, aqui em cima tem bastante coisa. Dá de você jogar videogame. Dá de sentar aqui. Ai, gente, é muito legal. Tem mais coisa pra cá? Tem. Aqui tem umas camas também, né? Pra dormir. Eu vou ali naquela de cima, gente. Porque, né? Olha. Vamos deitar. Olha que fofa, gente. Então, pessoal, vamos lá para o próximo mapa. Cheguei aqui no próximo mapa. Tudo bom, gente? Que é o Vibe Bus. Eu não cheguei a jogar isso aqui. Então, vamos ver aqui com vocês. E pelo visto, né? Ai, não. Não quero, não. Esse mapa aqui, ele é um ônibus, né? Não um ônibus. Como é que é o nome? Um trem, metrô. Sei lá, gente. Tem um povo aqui dançando e pegando fogo. Tudo bom. Olha. Meu Deus, tô pendurado. Olha aqui, gente. Nossa, quase que eu caí pra fora ali. Vamos ver o que tem de pose legal aqui. Olha, gente. Ai, que chique. Amei, gente. Olha só. Nossa, gente. É muito legal. Acho muito bonito essas poses. Ai, socorro. Cai no chão. Tem uma menina aqui, né? Bem plena. Deixa eu ver o que é essas cadeiras aqui. Nossa. Olha onde eu tô. Gente do céu. Que doideira. E aqui? Meu Deus. Meu Deus. De ponta cabeça, Natália. Fecha Fanta. Eu também tinha visto o que dava aqui, ó, gente. O que é isso? Eu tô arrumando alguma coisa. Gente, que legal. Ai, eu não quero comprar nada, jogo. Deixa eu vir nessa outra aqui. Nossa, tem bastante pose, gente. Amei. Então, gente. Bora lá para o próximo. E o menino aqui ainda tá pegando fogo. Tudo bom? Tá pegando fogo, bicho. E, pessoal, estou aqui no último mapa, que é o Vibe Club, gente. E, gente, esse mapa aqui, ele é muito bonito, sério. Tem uma pessoa que, do nada, menina, você é a minha youtuber favorita. É tudo bom, gente. E, olha, aqui tem uma... Como é que é o nome? É tipo uma sauna, gente. Uma piscininha. Não sei. Enfim, aqui é um clube mesmo, né? Tem... Olha, tem uma menina escorada aqui, gente. Bem chique ela, né? Tem esse spoof aqui. Olha, gente, para a gente sentar. Calma. Eu tenho uma dificuldade, assim, gente. Calma. Ai, não consegui. Não consegue, né? Enfim, gente. Tem também aqui esse pingue-pongue. Tem os banheiros ali, mas eu já fui lá e não tenho nada de muito interessante. Tem essas cadeirinhas também que dá de tirar foto. Tudo bom? Derramaram coisa aqui, gente. É o quê? Ah, ali é o spa, gente. É o spa. Era isso que eu estava querendo falar. Tem uma escada aqui que eu não sei para onde que leva, gente. Ah. Nossa, vem parar em cima do prédio, gente. Ok. Tem um lixo aqui. Meu Deus. Eu virei um lixo. O auge, né, gente? O auge. O que tem mais aqui? Tem umas lixeiras. Não dá de entrar nas lixeiras? Não. Dá de se escorar na parede. Ok. Enquanto isso, tem umas gringas me perseguindo. Bom, lá fora também tem coisa, né? Que tem uma cidade aqui. O ruim que é a visão aqui desse mapa, ela é meio embaçada. Estou me sentindo meio cega, mas tudo bem, gente. E tem esse banquinho também, gente. Super fofo. Então, eu vou tirar print aqui com as gringas. E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. De se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, pois estamos rumo a um milhão de inscritos. É isso. Um beijão para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau. Kisses. Para as gringas. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.